Fala galera, boa tarde, não sei se vocês estão vendo isso à noite ou à tarde, mas provavelmente vai ser à noite porque eu vou estar postando esse vídeo à noite, né? Então boa noite pra vocês e saca só o visual aqui da minha laje, tô dando um trato aqui na laje, ó, e parei um minutinho pra gravar aqui um vídeo com vocês Pra poder postar, né? Dar uma satisfação que eu demorei a postar um vídeo, esse ano tá sendo muito complicado em matéria de estar postando vídeos, né? Mas tem uma novidade pra você que eu acho que vai ser bem legal pra mim, pra você, pra todo mundo Tem alguns anúncios importantes pra fazer pra você O primeiro deles é que amanhã, hoje é dia 29, amanhã é dia 30, 30 de abril E é meu aniversário Tá? Então já deixa aqui embaixo nos comentários os parabéns, né? Deixa aí, desejo os parabéns pra mim Também amanhã é dia de mais uma vitória, porque eu vou estar saindo da minha quarentena Porque eu fui diagnosticado com covid, é isso, eu sou técnico de enfermagem, então trabalho na emergência e acabei pegando esse bendito vírus aí e fiquei de quarentena Peguei vários sintomas do covid, né? Como febre, tosse, fiquei sem paladar, sem olfato, mas já tô recuperando tudo Só o fato que ainda tá um pouquinho fraco e ainda tô com um pouquinho de tosse De vez em quando ainda tô, mas já tô já 98% ok, tá? Então amanhã eu vou estar comemorando a minha saída da quarentena e o meu aniversário E se você nunca passou por esse canal, não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui, me dá esse presente aí de aniversário Se inscreve, compartilha esse vídeo, dá um like, ativa o sininho, faz aquelas coisas todas E também aproveita, me acompanha aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook Então, tem algum tempo que eu venho pensando em fazer uma remudância aqui no canal Na realidade, mostrar mais conteúdo Por quê? Porque desde o princípio, esse canal aqui, a intenção dele é mostrar as aventuras que eu faço E com isso, incentivar você que tá aí assistindo a fazer mais aventuras A sair do seu sofá e curtir a natureza E eu comecei a pensar, de um tempo pra cá Que eu poderia estar mostrando mais coisas Porque eu faço mais coisas E tô fazendo cada vez mais coisas que eu acredito ser bom pro meu corpo Bom pra minha mente E, enfim, ser boas coisas para a minha existência Vamos botar assim Então, durante essa quarentena, eu fiz algumas coisas Que eu queria mostrar pra vocês aqui no canal Entre elas, quem acompanha aí o meu Instagram Pode ver lá que eu tô montando uma horta Então, eu vou começar a postar aqui vídeos de hortas De plantações, de plantio, reflorestamento E vou mostrar também vídeos com outros assuntos também Mais variados Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal Que foi bem legal Que foi eu mostrando a ilha de Paquetá Eu mostrando Copacabana Então, são vídeos que o pessoal tem interesse em ver E eu tenho vontade de mostrar pra vocês Embora que não seja aquela aventura Como a gente tem em mente que seja uma aventura Mas, pra mim, também é uma aventura O significado real da aventura É aquilo que vem pela frente Aquele mistério que vem pela frente Aquela coisa de explorar Se aventurar, certo? Então, tem muitas coisas relacionadas à aventura Que eu não mostro aqui Que eu quero mostrar Ou então, que eu já mostrei algumas vezes E quero voltar a mostrar com mais frequência Além disso, é claro Vai continuar as aventuras Que vocês estão acostumados a ver Que são as trilhas, a rapel Vou mostrar também mais equipamentos Bom, então O meu objetivo agora vai ser mostrar As coisas boas que eu faço E incentivar você a fazer essas coisas boas também Tá ok? Então, não vai ser só aventura Vai ser tudo relacionado A aventura Outdoor A natureza A saúde Bem-estar Que mais? Horta Que não deixa de estar ligado à saúde A bem-estar E também eu vou falar também sobre sobrevivência O sobrevivencialismo O Bushcraft Mostrar pra vocês a minha visão De sobrevivencialismo O que é pra mim A sobrevivência O sobrevivencialismo Que pra mim Um dos pilares principais da sobrevivência E do sobrevivencialismo E também da preparação O PEPPER É você ter uma casa sustentável Então eu vou estar mostrando pra vocês aí também Algumas coisas que eu vou estar fazendo aqui em casa Afim de transformar minha casa Em uma casa cada vez mais sustentável E uma delas Como eu já falei agora Como eu já falei várias vezes aqui É a horta Então eu vou estar mostrando pra vocês A horta Vou estar buscando cada vez mais ideias De armazenamento de água Captação de água da chuva Aqui ó Não sei se vocês conseguem ver Eu tenho um telhado Essa parte aqui da casa é com telha Então tem uma forma boa de captar água E eu vou estar fazendo várias outras coisas E eu vou precisar da ideia também de vocês Eu quero que vocês me passem algumas ideias De coisas que eu possa estar fazendo aqui em casa Tá ok? Então já tem a Já estou fazendo já a horta Tem um projeto que eu estou bolando ainda De captação de água Lembrando que pra captar água Eu tenho também que dar uma filtrada nela Então já dá um trabalho maior E armazenar Pra armazenar eu tenho No caso Essa caixa d'água é uma caixa Que é pegar a água Que vem da distribuidora E eu tenho mais Três caixas d'água lá embaixo E se vocês tiverem mais ideias Do que eu posso estar mostrando aqui De coisas que eu faço Por exemplo Eu sou técnico de enfermagem Então se vocês querem mais dicas Sobre primeiros socorros Sobre a área de saúde Eu estou fazendo um curso agora também De instrutor de APH Que é atendimento pré-hospitalar E SBV Que é o suporte básico de vida Então se vocês quiserem Vídeos sobre isso também Vocês botem aqui embaixo No comentário Que eu vou estar fazendo Tá ok? E também me seguem lá no Instagram Que eu quero estar cada vez mais presente Lá no Instagram também Porque o Instagram está me dando Um retorno bem legal Em matéria de conversa Porque o pessoal vai lá no direct Manda um comentário pra mim Fala alguma coisa Faz encomendas de pulseiras de paracord Faz encomendas dos patches Então Que é uma forma que vocês têm também De estar me ajudando também Então Conto com a presença de vocês aqui Assistindo os vídeos aqui no YouTube Conversando comigo lá no Instagram Curtindo as fotos Me seguindo lá E No mais É só E Vamos lá Vamos torcer pra essa Quarentena geral Acabar E a gente poder voltar Pra As trilhas Voltar pra outras atividades Outdoor Bom Então eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado pelo apoio E se você quiser Apoiar O canal De outras formas Ó Só você deixar aqui no comentário Ou então ir lá no Instagram Tá ok? Lá no Instagram A gente bate um papo Tete a tete Beleza? Forte abraço Tete a tete Tete a tete Tete a tete Tete a tete